E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master E no vídeo de hoje, nós vamos continuar a nossa série, né? Como funciona E hoje nós iremos falar de uma carta que ela é extremamente complicada, certo? Ela se chama Linear Equação Canhão Ou seja, o canhão de equação linear É uma carta muito complexa, certo? É muito estranha de ser usada e extremamente ineficaz Porém, cantando, todavia, é muito divertido você entender como ela funciona E toda a complexidade por trás dela Então, se você já gostou da proposta do vídeo Não esqueça, deixa aqui o like, compartilha o vídeo com os amigos E é claro, comenta alguma coisa E se você não foi inscrito no canal, considera se inscrever, tá certo? O YouTube me falou que metade das pessoas que veem meu vídeo não são inscritos, né? Então, se você puder me dar essa força, eu agradeço muito Lembrando, mais uma vez, como sempre Que a Dupla Casa História está aqui ajudando o nosso canal Então, se você for usar o meu cupom RM05 Nas suas compras na loja Você ganha 5% de desconto E ainda me ajuda, tá certo? Para gravar mais vídeos Então, vai lá O código é válido para todos os produtos Exceto para comprar ingresso para a Dona Eco Eu já sempre falo isso, né? Mas, bom lá, sem mais enrolação Então, vamos que o vídeo de hoje vai ser demais Vamos lá Linear Equação Canho Que carta é essa? O que isso faz? Eu nunca vi... Vamos lá Primeiramente, eu vou explicar o que é uma equação linear Então, uma equação linear É uma equação matemática, óbvio Que, basicamente, ela é bem complexa, para ser honesto Ela é muito já usada no ramo da engenharia Então, para você estudar sobre isso Você teria que fazer faculdade Ou ser um, sei lá Uma pessoa muito curiosa Muito inteligente para ir atrás disso E a Konami, por algum motivo Ela achou que seria legal Botar, implementar isso Numa carta de Yu-Gi-Oh! Então, vamos lá A gente vai ler a carta Para você entender Bom, vamos lá Durante a fase de batalha Certo Você declara o número de 1 a 6 Pronto Aí a condição E, entre aspas, o custo Vamos lá Você escolhe o monstro de efeito Que o seu oponente controla Multiplica o level daquele monstro Pelo número que você declarou Tá certo Aí você adiciona O número de cartas Que o oponente controla na soma E aí você checa se o resultado É igual ao número de cartas Que você tem no cemitério Vocês entenderam? Você vai declarar o número de 1 a 6 Escolher o monstro de efeito Que o seu oponente controla Aí você vai me explicar o número Que você escolheu Pelo level desse monstro E depois vai somar A quantidade de cartas Que o oponente tem na soma No campo dele E aí você vai ver Se você tiver O mesmo número de cartas Que essa soma deu No seu cemitério Você vai enviar O mesmo número de cartas Que você declarou Lá no começo Pro cemitério E assim você vai baralhar O mesmo número de cartas Que você enviou No campo do oponente Pro deck dele Beleza? Caso você não consiga acertar Você perde Vida Igual ao número Que você declarou Vezes 500 Tá certo? E você só pode ativar ela Uma vez por turno Bem Essa carta Ela Extremamente Complexa E ruim Principalmente Porque você só pode Usar ela na fase de batalha E você precisa Que o seu oponente controle Um monte de efeito Que tenha level O que não é tão difícil assim Mas é Porque existe links Exceeds E ainda tem que somar E casar Com tudo Que você tem No cemitério Que deck Vai conseguir controlar O cemitério De uma forma Tão forte A ponto de Se basear No número de cartas Que o oponente tem No campo E você Vamos lá Eu vou dar um exemplo aqui Vamos lá Primeiramente Como seria Essa equação Bom, vamos lá Seria o número Que você declarar Certo? Eu vou botar aqui como D Vezes O número de um monstro De efeito no campo Que eu vou botar M De monstro D Declarar Vezes M C Mais C Que seria o número Que eu preguntei no campo Certo? Tem que ser igual a Jeito Que é o cemitério Game art, né? Vamos lá Isso aqui é a equação Que eu tenho que fazer Vamos lá Então, pra ficar fácil Pro meu lado, né? Porque eu não sou De trobocha nem nada Eu vou falar 1 Pronto, 1 O número que eu vou declarar Vai ser 1 Pronto Então D Agora se tornou 1 Pronto Agora Eu preciso de um monstro Que o oponente tem O level mais comum De monstro De efeitos É 4 Pronto 4 Então agora eu tenho 1 vezes 4 Que vai dar 4 Pronto, bem legal Então aí Agora a gente só precisa ver Quantas cartas O oponente tem no campo Bem Vamos considerar Que o oponente Deu o normal sumo De um monstro só Então vamos lá Ele só tem um monstro No campo Então agora C É 1 Pronto Então agora é 1 vezes 4 Mais 1 Que vai dar 5 Pronto Eu só preciso ter 5 cartas No meu cemitério Pronto, até aí Tudo bem E se o oponente Tiver 2 cartas No campo Bem Aí eu só preciso ter 6 cartas No meu cemitério Bom E aí tudo bem Mas aí é bem complexo E se o oponente tiver um monstro De por exemplo Nível 8 Vamos lá Agora eu vou mudar O M por 8 Vou continuar declarando 1 E o oponente continua Tendo só aquele monte De nível 8 no campo Vamos lá Então eu vou multiplicar 1 por 8 Certo? Vai dar 8 Vou somar por 1 Vai dar 9 E eu só preciso ter 9 cartas No meu cemitério Pra fazer Esse efeito Certo? Bem eu vou ilustrar Agora com um exemplo Onde eu usei uma build De Light Sworn Porque é o único jeito Que eu achei consistente De colocar a carta No cemitério De uma forma fácil E que eu possa Minimamente controlar Esse número E consigo fazer Você vê aí no exemplo Em que eu invoco o Raiden E vou terminar Com exatamente 6 cartas No meu cemitério O meu oponente Vai fazer Uma jogada básica Também da normal Do 6 Somos do Raiden E vai setar Uma carta Então nesse exemplo Agora vamos lá Meu oponente Tem 2 cartas No campo Então eu substituo C por 2 Ele tem um De nível 4 Então o M é 4 E eu vou declarar 1 Porque 1 é a coisa Mais fácil Que tem Pronto Então é 1 Vez 4 Que vai dar 4 Mais 2 6 E eu tenho 6 cartas No meu cemitério Como eu só declarei 1 Eu só vou enviar Uma carta Do top deck Pro cemitério E assim Eu só vou embaralhar Uma carta Do meu oponente E se eu quisesse embaralhar As duas cartas Que ele tem no campo Bem Então eu teria que declarar No mínimo 2 Só que 2 Vez 4 É 8 Mais 2 Que é o número de cartas Que eu tenho no campo É 10 Eu teria que ter 10 cartas No meu cemitério E se eu tivesse 3 cartas E eu quisesse embaralhar Essas 3 cartas Bom Eu teria que declarar 3 3 Vez 4 É 12 Mais 3 É 15 Eu teria que ter 15 cartas No meu cemitério E aí vai complicando Vai ficando complicado Bem Eu espero Sinceramente E honestamente Que tenha dado Para entender Porque Foi bem complicado Mesmo Quem quiser Saber mais Sobre equações lineares Eu vou deixar Um link No comentário Aí tá certo Porque Pode vir a ser interessante Para quem gosta de matemática Essas coisas Mas para jogar Yu-Gi-Oh Fiquem bem longe Dessa carta E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto